Salve vocês inscritos do canal, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos para mais um vídeo hoje, segunda-feira, aqui dia 14 de 2022. Paguei o licenciamento do carro e o documento não está saindo. Por quê? Por que eu não estou conseguindo imprimir o documento do carro? Ou melhor, por que você não está, ou vocês, não estão conseguindo imprimir o documento do carro? Simples assim. Verifique-se se a quitação de todos os débitos foram pagas, isso incluindo as multas, certo? Lembrando que multas que estejam fora de tramitação devem ser pagas para que o documento possa ser emitido, porque o veículo só é considerado licenciado mediante a quitação de todos os débitos. Isso inclui as multas. Porém, aquele órgão de trânsito que estiver negando o licenciamento ou a impressão do documento por ter multa em tramitação, eu aconselho você a procurar a ouvidoria do DETRAN e entrar com uma petição, porque uma infração em tramitação não pode impedir a impressão do documento. Tanto que não tem valor a ser pago em uma infração de tramitação. Nós estamos falando aqui as multas que estão na base, ou seja, as penalidades, porque uma multa é uma penalidade. Então, mediante o pagamento delas e todas as taxas que envolvem o licenciamento, o teu documento será impresso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no campo dos comentários, ativa o sino das notificações e muito obrigado mais uma vez. Estamos rumo aos 3 mil inscritos aqui no canal. Compartilha, inscreva-se, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.